Prefeito Vladimir Azevedo, nada tenho de pessoal contra sua excelência, nem nada contra os que o cercam nesta política de terra arrasada. Minha crítica se resume aos métodos perversos dos quais lançam mão vossa excelência e seu partido, no que são acompanhados nordestinamente por uma trupe de fantoches, boa parte da qual constituída de desesperançados que resolveram entregar a vida ao primeiro aceno de emprego público. Ou de alguns acadêmicos que desconhecem a realidade de Divinópolis, mas que agem como agiam os Trontomacutes, a guarda pretoriana do ditador haitiano François de Vallier. O mundo conhece bem a herança maldita deixada pelos de Vallier. Vossa probidade, em recente artigo Chapa Branca, fala em democracia como se democracia fosse moeda de um lado só. Democracia é um processo de oxigenação do poder que emana do povo, sabe o senhor, e não conceito exclusivo de grupo que desejam internizar-se no poder. Democracia, senhor prefeito, não cobra votos. Democracia não cerceia ações populares, não cala a boca da imprensa, dos críticos, mas responde com obras e realizações. O que definitivamente não tem sido o seu caso. O ser democrático, senhor Vladimir Azevedo, aceita humildemente as críticas que lhe fazem, até por inteligência política. Devo dizer-lhe que o tenente que comandou mais uma ação contra a Frente Popular, na tarde desta terça-feira, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, dizia-se constrangido por ter de participar de uma ação tão vergonhosa contra populares. Polícia também é feita de gente, senhor prefeito. Nem sempre são os verdugos que o senhor, do alto de sua prepotência, imagina. Para o senhor que muito fala em democracia, é democrático, senhor prefeito, pagar a peso de ouro com dinheiro dos contribuintes a uma imprensa obsequiosa, que brinda todos os males de sua administração? É democrático, é listo, é ético, usar o nome de um programa federal, Minha Casa Minha Vida, como se for a realização exclusiva do seu governo, denominando-o Divino Lar? O senhor que não sai das ruas, sem os batedores à frente, protegido pelos oportunistas de plantão, que não se mistura com o povo, não pode mesmo calcular o seu conceito político entre as faixas mais carentes da população, da qual o senhor afirma que teve a maioria dos votos. Não é verdade, e o senhor sabe que não é verdade. O senhor, a poder de comprar, Deus e todo mundo, obteve apenas um terço dos votos válidos dos cidadãos. Deve vossa magnificência lembrar-se do escândalo das parabólicas, que quase abateu a candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Na gravação vazada, o então ministro Recupero, conversava informalmente, antes da gravação definitiva, com o seu cunhado, o repórter Carlos Bonforte, e dizia, eu não tenho escrúpulos. Eu acho que é isso mesmo. O que é bom, a gente fatura. O que é ruim, a gente esconde. Vejo muitas semelhanças, senhor Vladimir Azevedo, entre aquela fria atitude do ministro Rubens Recupero, com o que vem acontecendo na imprensa local, em relação ao seu governo. Desprezo total pela opinião pública. Itamar de Oliveira, direto do Pinga-Pouco.